Olá pessoas, eu sou o Bruno Scorzelli, aluno doutorado aqui do CBPF e vim apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso módulo nessa escola avançada edifício experimental do CBPF. E eu estou aqui no laboratório de laser fotônica e aplicações de plasma, onde a gente vai ministrar o curso e o nosso grupo de pesquisa conta não só com o pessoal aqui da casa, que é a minha colega de doutorada Monique Paiva, o professor Alexandre Melo e o pós-doc Elvis Lopes, mas também com professores visitantes e colaboradores, que são o Fábio Borges, da Federal Fluminense, o Eliel Fariz, da Federal de Rorama e o Fabrício Borges, da Federal do Rio de Janeiro. E juntos a gente vai apresentar para vocês o módulo de ablação a laser, materiais da maior escala avançados para produção de hidrogênio verde. A ideia então aqui é fazer uma imersão na física dos materiais e passear um pouco pela física e instrumentação ao redor de todo o processo de fabricação por ablação a laser, passando um pouco pela tecnologia e instrumentação de vácuo, a operação de lasers pulsados de alta potência, a interação desse laser com a matéria e a formação de filmes nanostruturados, para que vocês sejam então capazes de operar o nosso sistema, aproveitar a nossa infraestrutura aqui do CBPF e vocês mesmos fabricarem os filmes e as amostras de vocês para o nosso trabalho. E aí em seguida a gente vai partir para as técnicas de caracterização das propriedades fisico-químicas desses materiais, para poder discutir e entender como é que os processos físicos que se dão durante o processo de deposição vão influenciar essas características. Então a gente vai discutir e ensinar vocês a operar e analisar os dados de medidas de difração de raio-x, para poder determinar a estrutura cristalina desses materiais. Espectroscopia do fotão elétrico adestado por raio-x, para poder determinar a composição desses filmes. E a microscopia eletrônica para poder estudar a morfologia também na superfície dos filmes que vão ser produzidos por vocês mesmos. O que a gente vem propondo de novidade esse ano, que é discutir entre nós e escolher os materiais que vão ter as propriedades mais interessantes para fabricar eletrodos e usar isso na produção de hidrogênio verde. Então a gente vai passar um pouquinho sobre técnicas de eletroquímica, como é que se monta uma célula de eletroquímica e ensinar vocês a caracterizar e determinar se esses materiais são ou não bons candidatos para a fabricação de hidrogênio verde. E tudo isso vai ser feito pela mão de vocês, aproveitando aqui toda a infraestrutura disponível no CBPF, e a ideia é aproximar vocês o máximo possível da nossa rotina, do nosso dia a dia de pesquisa aqui no Instituto, passando por todas as etapas do processo, desde a fabricação dessas amostras, a discussão e a caracterização das propriedades físico-químicas desses materiais, até a etapa final, que é a produção em si do hidrogênio verde. Então a quem interessar, fico convido para virem participar da Escola Avançada de Fície Experimental do seu IPF e se inscreverem para participar conosco do nosso módulo, o módulo de ablação a laser, novos materiais avançados na nova escala para a produção de hidrogênio verde.